Olá pessoal, notícia complicada agora, acabei de ser parado pela polícia aí, tá vendo que eu tô sendo escoltada? E, bom, eles proibiram minha passagem aqui, disseram que eu não posso despedalhar até Cairo, provavelmente eu tenho que pegar um ônibus ou um trem pra seguir caminho. E, tem uma escolta aí atrás, tem uma outra aqui na frente, e, vamos ver, vamos ver como é que eu vou desenrolar esse problema. Na verdade esse problema passa a ser um desafio, né, de chegar em Cairo de qualquer jeito, vamos ver como é que vai rodar isso aí. Machina pra casa by bike, pedalando de volta pra Luxon, Vester Haru.